A ação integrada das forças policiais apreendeu veículos e produtos contrabandeados do Paraguai. A gente conversa agora com a Cris Neres, que tem todos os detalhes da ação das forças de segurança. Boa tarde pra você, Cris. Boa tarde, Jucardinho. Boa tarde pra todo mundo. Pois é, essa ação aconteceu em um porto clandestino às margens do lago de Itaipu, foi lá em Santa Rosa do Ocuí. Os policiais estavam fazendo aquele patrulhamento de rotina quando avistaram uma embarcação de 7 metros. Ordenaram que o piloto parasse e ele imediatamente foi em direção à margem. Chegando lá, acabou abandonando tudo e entrando no meio da mata. Logo, os policiais foram vistoriar a embarcação e encontraram contrabando. Mais adiante, essa não foi a única apreensão. Ali no mesmo local, eles acabaram aprendendo também um veículo, 275 caixas de cigarro contrabandeados também do Paraguai. Nessa mesma ação, também conseguiram aprender um caminhão. Tudo isso foi trazido pra Foz. O cigarro, o contrabando, vão ser contabilizados na alfândega da Receita Federal. Os veículos foram entregues na Delegacia da Polícia Federal. É um trabalho importantíssimo da Polícia Federal, BPFROM, NEPOM da PF. Uma parceria que deu muito certo e ressalta aqui os equipamentos de tecnologia pra divisão noturna, que são importantíssimos pra abordagens como essas que são feitas aí. Isso dá uma vantagem pras forças de segurança em relação à bandidagem. E a gente tem visto resultado atrás de resultado das forças de segurança. Isso dá uma vantagem pras forças.